Cara, tem um negócio que é do caralho também, tem tantas coisas legais. Cara, conta a história do vai lavar o pau na pia, mano. Por ser maravilhoso. Cara, pior que essa história... Você lavou o pau na pia! Pior que essa história já aconteceu comigo, de verdade. Isso é muito bom, cara. Me pegaram lavando o pau na pia. Numa festa. Porra, cara. É, vai lavar o pau na pia. Como assim, cara? Tu lavou o pau na pia! Caralho, mano! Cara, aquilo ali foi espontâneo, não tinha no roteiro. Como eu tava com a sunga de nu... Mas você lembrou dessa história? É, porque a gente tá gravando no Clube Pinheiros. Aquela ali é no Clube Pinheiros. Olha só, na nata, paulistana, a gente lavou o pau na pia no Clube Pinheiros. Lembrando que é o pau... Vamos colocar isso de... Maravilhoso. Corte. Corte. Eu lavei o pau na pia no Clube Pinheiros. No Pinheiros, pronto. Não, o que acontece é o seguinte. A gente tava na... O nome do quadro era Clube da Luta. Então todo lugar do clube saia porrada. Os caras saiam na porrada por qualquer motivo. Por qualquer canto. É, aí eu tava com aquela sunga de nu. E eu fiquei andando no vestiário. Famosa sunga de nu, né? Lembra? Sim. Que é o bom brilzão que vocês botavam, né? Isso. O bom brilzão pra mulher e que o homem é uma piroquinha. De usou porra. Aí eu fui. Eu fui. Eu tava com aquela porra. Esse cara rindo pra cacete. Deu com aquela porra. Só com uma camisa e o pintinho assim, né? Então eu vim andando. O cara olhava rápido e falava... Porra, que merda. Tá pelado aqui? Eu levo um susto. Aí eu falei assim... Porra, qual que vai ser o motivo da briga nessa cena? Porque era tipo... O roteiro era meio pauta, né? Quando eles fizeram mais curtinhos, a gente deixava... Só faltado. O texto de diálogo. Pra hora. Pra gente soltar na hora. Então assim, treta dentro do vestiário. Aí tô eu lá com aquela porra. Falei assim... Porra, já sei, Fosso. Vou lavar o pau na pia aqui. Esse pau de pano aqui. Essa piroca de pano. Vou lavar o pau na pia e tu me cobre de porrada. Falei assim... Que porra é essa aí? Tá lavando o pau na pia? Aí pau... Caralho, isso é muito clássico, cara. Que o jeito que fala, né, velho? Olha, meu irmão, tá lavando o pau na pia aí? Irmão, o que é, irmão? Então, aconteceu... Tu tá lavando o pau na pia. Você que vai lavar o pau na pia? Você sabe que depois, uns dois anos depois, eu fui numa festa em Petrópolis. Fiquei muito louco, cara. E aí, cara, aquele espírito de zombeteiro, né, cara? Meio... Porra, e aí me trataram mal na festa. Os donos da festa. Aí eu falei assim... Por quê, cara? Ah, me trataram mal. Me deram uma esculachada lá. Falei assim... Não, você é convidado e tal, não sei o que. Eu fui, porra... Não, não era convidado. Aí, porra, eu falei assim, ó... Eu vou no banheiro, né? Pô, eu olhei no banheiro, porra, a pia é linda pra caramba, assim, cara. Porra. Sabe, cara? Banheiro de casa de tia-avó, assim, sabe? Sem milionário. Porra, não, bonita. Você não repetiu a história do Mictório, não? Não, eu mijei na pia. Deu uma mijada na pia. Só que aí eu tava mijando na pia. Eu não tranquei a porta. Mano, a mãe da dona da festa, mano... Nem fudendo, velho. Me pegou mijando na pia, velho. Puta que... E rindo pra caralho, sozinho, no banheiro. Mijando na pia. Abriu. O que é isso? Eu fui escurraçado da festa. Imagino, né? Escurraçado. Você imagina ela toda vez que vai levar a mão na pia, o cara... Não é que é na balada, é na casa. É, normal. Era na casa. Você tava judiando. Tava. Tava judiando, meu. Tava depredando. Tipo, eu vou numa festa na tua casa, eu mijo na pia, velho. E tua mulher me pega. Bom, vocês já viram, né? Quando for me convidar, põe câmera no banheiro. Porque eu já caguei no Mictório e mijei na pia, pô. Isso é um perigo ir no banheiro, cara. Cara, esse é um clássico. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta! Obrigado.